1. Sobre a Lei 14.071 de 2020, que é a nova lei, no artigo 10, no parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, atuar como letra A, secretário executivo do DETRAN, letra B, secretário executivo do CONTRAN, letra C, secretário executivo do DETRAN, letra D, secretário normativo do CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, secretário executivo do CONTRAN. Essa é a alternativa correta. Esse é o dirigente do órgão máximo executivo de trânsito. Veja aqui, a palavra já está falando aqui, executivo. Questão 2. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssima. E letra D, todas acima estão corretas. Vejam a questão, veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra D, todas alternativas acima estão corretas. Significa que todas as alternativas acima estão corretas. Então, alternativa A, limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Na letra B, limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a letra C, limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Vamos à próxima questão. Questão 3, para motoristas profissionais, o limite será de... Letra A, 40 pontos, independente o tipo de infração que venha a cometer. Letra B, no entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Letra C, as alternativas A e B estão corretas. Letra D, as alternativas A e B estão incorretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, está correto. Para motoristas profissionais, o limite será de 40 pontos, independente do tipo de infrações que venha a cometer. No entanto, sempre que atingir 30 pontos, terão a liberação para fazer o custo de reciclagem no período de 12 meses. Então, essas duas aqui estão corretas. Então, marca a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 4. Infrações leves e médias serão... Letra A, sujeitas a advertência ao invés de multa. Letra B, apenas para motoristas sem residências semelhantes nos últimos 12 meses. Letra D, apenas para motoristas sem residências semelhantes nos últimos 6 meses. E a letra D, apenas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, apenas... A alternativa A e B estão corretas. Cuidado aqui na palavra apenas. Aqui é uma pegadinha, mas está correta, viu? A letra A, infrações leves e médias serão sujeitas a advertência ao invés de multa, já com a nova lei. E a letra B, apenas para motoristas sem residências semelhantes, que significa que é infrações semelhantes nos últimos 12 meses. Vamos à próxima questão. Questão 5. O novo Código de Trânsito Brasileiro aumentou de 5 para 10 anos o tempo de validade da CNH para condutores com até... Letra A, 50 anos de idade. Letra B, mantendo a renovação a cada 5 anos para motorista entre 50 e 70 anos. Letra C, e a cada 3 anos para os que estiveres acima dos 70 anos. Letra D, as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. As alternativas acima estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A nova lei também cria o registro nacional positivo de condutores. com o objetivo de... Letra A, cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Letra B, cadastrar os motoristas que cometeram infrações de trânsito. Letra C, cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 6 meses. E a letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Letra A, cadastrar os motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito passível de pontuação nos últimos 12 meses. Essa letra A aqui está errada aqui. Aqui é a alternativa B. Então a alternativa correta é a letra A. Esse é o objetivo da lei, dessa nova lei. É criar um registro nacional positivo de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 7. Uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar, letra A, o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra B, o registro negativo para não dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Letra C, o novo código para beneficiar os infratores. Poderão usar o novo código para beneficiar os infratores. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Então, é uma das vantagens previstas é que o governo, estados e municípios poderão usar o registro positivo para dar benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas que estiverem neles. Vamos à próxima questão. Letra C, o exame toxicológico fica como obrigatório para, letra A, motoristas profissionais das categorias C, D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra B, motoristas profissionais das categorias D e E, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Letra C, motoristas profissionais das categorias C, D e E, e os que transportam cargas perigosas. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, motoristas profissionais das categorias C, D, E e E, também está contendo aqui na questão, que transportam passageiros e que dirigem caminhões. Essa é a alternativa correta. Leiam bem essa questão para gravar, para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 9. Pelo novo código de trânsito, que é o CTB, os faróis, letra A, precisarão estar acesos durante o dia. Letra B, apenas em rodovias de pistas simples. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia, apenas em rodovias de pistas simples. Letra D, todas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra C, precisarão estar acesos durante o dia, apenas em rodovias de pistas simples. Cuidado aqui, a palavra apenas, mas é a resposta correta. Ele vai, os faróis, sendo em pistas simples, vai ser preciso usar o farol durante o dia, pelo novo código de trânsito. Essa é uma alteração que está prevista. Vamos à próxima questão. Questão 10. A idade mínima para andar nas garupas das motos passará de... Letra A, 7 para 10 anos. Letra B, 5 para 10 anos. Letra C, 5 para 12 anos. Letra D, 10 para 12 anos. Letra A, 7 para 12 anos. Antes era 7 anos. Agora, com a nova lei, a idade mínima vai ser de 10 anos. Isso para andar nas garupas das motos. Veja que está falando sobre motos. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 11. Ao examinar os faróis, devemos avaliar o... Letra A, carburador. Letra B, alinhamento e regulagem. Letra C, sistema de direção. Letra D, sistema elétrico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, sistema elétrico. Questão 12. O componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica do sistema é... Letra A, o carburador. Letra B, a bomba de gasolina. Letra C, a injeção eletrônica. Letra D, a bobina. Letra D, a alternativa correta é a letra D. A bobina é o componente do veículo que é responsável por aumentar a voltagem elétrica. Vamos para a próxima questão. Questão 13. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante. Lubrificante, chama-se letra A, cárter. Letra B, tampão. Letra C, tanque de combustível. Letra D, pistão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, cárter. A alternativa correta é a letra B. 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 de trânsito. Neste caso aqui, transportar irregularmente crianças pode causar um acidente de trânsito. Pode causar até uma morte de uma criança ou de várias crianças. Então, falou de infração e pode causar um acidente pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Letra B. Estamos na próxima questão. Questão 15. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração. Letra A grave, letra B gravíssima, letra C leve, letra D média. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra gravíssima. Veja de novo que pode causar um acidente de trânsito. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia constitui infração gravíssima. Gravíssima. Por quê? Porque pode causar um acidente. Toda infração que pode causar um acidente pode marcar gravíssima, 100% de acerto. Vamos à próxima questão. Questão 16. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A grave, letra B gravíssima, letra C leve, letra D média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C leve, sempre que apareceu uma questão. Aqui é uma dica. Estou falando em buzina, nessa questão, buzinar em desacordo. Falou em buzinar, em buzina. Falou também em faróis. Também pode marcar a leve. Pode marcar a leve, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, será punido com? Letra A, retenção do veículo e multa. Letra B, apreensão do veículo e multa. Letra C, recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. E letra D, multa cinco vezes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Multa cinco vezes. E essa também é uma infração gravíssima. Veja aqui, pode acontecer um acidente. Ultrapassar pela contramão, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente. Letra D, multa cinco vezes. Vamos à próxima questão. Questão 18. Quando o condutor ultrapassar pela contramão Outro veículo nos cruzamentos terá como penalidade. Questão 18. A distância de reação é definida como? Letra A, o reflexo do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B, aquela que permita ao condutor uma manobra de emergência. Letra C, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. E letra D, soma da distância de parada com a distância de frenagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, distância de reação. É definida como o reflexo do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Questão 19. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio fio para embarque e desembarque de passageiros. Letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 20. O condutor que deixar de manter a distância de seguimento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, está cometendo. Letra A, uma falta leve, que deve ser relevada se não provocar acidente. Letra B, uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Letra C, falta de educação e cortesia. Letra D, uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Letra D, uma infração de trânsito grave, veja que vai ser uma grave, que será punida com multa. Questão 21. Diante da placa, aqui temos a placa, A33B, você entende que adiante poderá encontrar. Letra A, crianças brincando, letra B, uma passarela, letra C, pedestres atravessando a via, letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, escolares atravessando a via em faixa própria. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa, aqui temos a placa, A30, você entende que nesta área, letra A, existe campeonato de ciclismo. Letra B, só trafegam ciclistas. Letra C, pode encontrar ciclistas na via. Letra D, pode encontrar crianças brincando. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Pode encontrar ciclistas na via. Vamos à próxima questão. Questão 23. Diante da placa, aqui temos a placa, A31, você entende que nesta área, letra A, as máquinas agrícolas circulam em mão dupla. Letra B, as máquinas agrícolas estão na pista da direita. Letra C, pode encontrar bifurcações na pista onde estão as máquinas agrícolas. Letra D, pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Pode encontrar máquinas agrícolas na pista. Próxima questão. Questão 24. Diante da placa, que temos a placa, A34, você entende que nesta área, letra A, existe uma praça com babás e crianças. Letra B, existem obras proibindo a circulação de crianças. Letra C, poderá encontrar crianças brincando. Letra D, crianças são proibidas de circular. Letra E, existe um campo de futebol. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Poderá encontrar crianças brincando. Próxima questão. Questão 25. Diante da placa, que temos a placa, A42, C. Você entende que adiante. Letra A, há obras na pista. Letra B, existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Letra C, os fluxos opostos de tráfego deixam de ser separados por um canteiro central. Letra D, vai encontrar a mão dupla. Letra E, termina a mão dupla da pista. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Existe um canteiro central que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Veja que aqui tem o canteiro. E os fluxos vão ser divididos tanto para a esquerda como para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 26. Diante da placa, aqui temos a placa, R17. Você entende que só pode circular veículos com... Letra A, comprimento até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra E, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Letra D, peso por eixo até o limite indicado na placa. Veja que na placa mostra o eixo. É a única alternativa que mostra aqui e fala em eixo. Peso por eixo. As outras não falam em eixo. E aqui fala duas toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 27. Diante da placa, aqui temos a placa R23. Você entende que deve, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. E letra D, estacionar próximo ao meio fio. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Cuidado aqui, nesta questão, não marcar a letra B. Aqui, aqui é uma pegadinha. Que diz circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Veja que está do lado direito, mas não é esta alternativa. Cuidado, aqui é uma pegadinha. A correta é manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 28, diante da placa, que temos a placa, R24A. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, manter-se, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. E a letra E, seguir em frente. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A, circular na via somente no sentido indicado. Veja que tem que circular somente nesse sentido aqui. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 29, diante da placa, aqui temos a placa, R24B. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vir à direita. Letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. E a letra E, há uma depressão adiante na via. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, pelo lado da via que a seta indica. Vamos à próxima questão. Questão 30, diante da placa, que temos a placa, R25A. Você entende que, letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe, obrigatoriamente, para o lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. E letra E, é obrigatório o retorno. Então, vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a placa está mandando você virar à esquerda. E aqui, é obrigatório porque não tem a faixa de proibição. Então, a alternativa correta é a letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Questão 1. Quando se formar oxidação, um pó branco e esverdeado, tipo mufo, nos terminais da bateria. Você limpa com letra A, água e detergente, escovando bastante, enxaguando e secando. Letra B, óleo de linhaça, removendo a oxidação totalmente. Letra C, uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio, com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. E a letra D, ácido enxugando bem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio, com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. Questão 2. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve letra A, segurar o veículo com a embreagem, quando tiver que parar em uma subida. Letra B, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Letra C, apoiar o pé no pedal da embreagem, continuamente. Letra D, regular o cabo de todas as trocas de óleo. E letra E, engraxar o cabo mensalmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Essa é a alternativa correta. Questão 3. Após fortes chuvas, a parte inferior do seu veículo recebe muita água. A embreagem, ao ser acionada, apresenta um chiado. Você. Letra A, seca bem a mola e o pedal da embreagem. Letra B, coloca a graxa no pedal. Letra C, leva o veículo a uma oficina especializada, para verificar o problema. Letra D, passa estupa em bebida em álcool na mola da embreagem. E letra E, desconsidera o problema. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, marque a letra C. Leva o veículo a uma oficina especializada, para verificar o problema. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 4. O bom estado dos freios do seu veículo é fundamental para sua segurança. Para obter maior vida útil, você. Letra A, troca o fluido de freio todos os meses. Letra B, dá freadas bruscas e longas. Letra C, acelera e freia constantemente. Letra D, mantém velocidade constante, freando suavemente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marque a letra D. Mantém velocidade constante, freando suavemente. Questão 5. Você ouve ao pisar no pedal de freio um ruído semelhante ao barulho de atrito entre metais. Você. Letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Letra B, freia com mais frequência para eliminar o ruído. Letra C, faz uma limpeza nas pastilhas com solução especial. E letra D, ignora o barulho, pois quando tiver tempo, leva o veículo para uma revisão geral. E a alternativa correta é a letra. Letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. Quando ocorre o afundamento do pedal de freio, além da metade da distância entre a sua posição normal e o chão do veículo, você deve verificar o nível de fluido de freio. Se o nível do reservatório estiver correto, você deve Letra A, providenciar uma revisão do sistema de freio por técnico especializado. Letra B, passar óleo ao redor do reservatório e das peças que compõem o sistema de freios. Letra C, desentupir o reservatório e colocar fluido. Letra D, se acostumar com a nova posição do pedal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A, providenciar uma revisão do sistema de freios por técnico especializado. Vamos à próxima questão. Questão 7. No uso correto do freio de estacionamento de seu veículo, você deve Letra A, puxar a alavanca forçando para ter maior segurança. Letra B, manter a regulagem do sistema elétrico. Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Letra D, colocar óleo para lubrificá-lo. E letra E, colocar um calço na roda sempre que estacioná-lo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Essa é a alternativa correta. Questão 8. Quando necessitar de uma oficina para conserto de seu veículo, você deve Letra A, procurar uma oficina que aceite o seu diagnóstico. Letra B, procurar a oficina mais próxima de sua residência. Letra C, levar a uma oficina onde a pessoa é simpático. Letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marca a letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Essa é a alternativa correta. Questão 9. Ao entregar seu veículo na oficina, você deve Letra A, deixar a critério do mecânico o que deve ser feito. Letra B, deixar o veículo e ligar para dizer o que deseja. Letra C, falar pouco para não confundir o mecânico. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a serem feitos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a serem feitos. Vamos à próxima questão. Questão 10. Para que o cinto de segurança possa cumprir sua função, sempre após ter sido substituído, há uma grande força de tração. Por exemplo, após um acidente, você deve Letra A, substituí-lo. Letra B, lavá-lo. Letra C, prendê-lo com nós. Letra D, diminuir seu comprimento. E letra E, escová-los. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, substituí-lo. Essa é a alternativa correta. Questão 11. Os sinais de trânsito classificam-se em Letra A, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra B, verticais, horizontais, luminosos, sonoros. Letra C, verticais, horizontais, dispositivo de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra D. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra D. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Aqui uma dica para vocês. Quando pegar uma questão que está se repetindo nas várias alternativas. Está se repetindo as mesmas palavras. Geralmente a alternativa correta é a que estiver mais completa. Veja que aqui nesta questão. Está se repetindo várias vezes. Na letra A. Luminosos, sonoros, agente de trânsito. Na letra B. Luminosos, sonoros de nuvos. Aqui, na letra C. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros. Veja que está se repetindo. Letra D. Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros. Veja que está se repetindo. Então, a alternativa correta sempre é a mais completa. Isso aqui é uma dica quando você estiver na dúvida de marcar uma alternativa. Escolha sempre a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 12. A sinalização de advertência. Alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas. Indicado na sua natureza. Indicando a sua natureza. A placa A30B. Aqui temos a placa. Adverte para. Letra A. Ciclista na via. Letra B. Passagem temporária de ciclistas. Letra C. Trânsito de ciclistas. Letra D. Passagem sinalizada de ciclistas. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marca a letra D. Passagem sinalizada de ciclista. Aqui uma dica. Vocês quando observar a placa de ciclista no caso aqui. Com esta sinalizaçãozinha aqui. Esses pontinhos. Preto. Veja que tem. Uns pontinhos pretos aqui. Embaixo. E tem sim. E o ciclista está passando no meio. Então. Toda vez que você vê essa placa. Lembre-se que é passagem sinalizada. De ciclista. Vamos a próxima questão. Questão 13. As placas de identificação de rodovias e estradas. Pan-americanas. Tem características padronizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As cores do fundo da orla interna e da orla externa são respectivamente. Letra A. Amarela. Preta e branca. Letra B. Branca. Preta e branca. Letra C. Laranja. Branca e preta. Letra D. Azul. Preta e branca. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Branca. Preta e branca. Então. As cores de fundo. É branca. Da orla interna. É preta. E da orla externa. É branca. Então. Preta. Branca. Preta e branca. Lembre-se dessa sequência. Vamos à próxima questão. Questão 14. Ao transitar por uma rodovia, o condutor de um veículo automotor observa uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros. Sobre a placa adicional, é correto afirmar que letra A é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Letra B. Sua cor deve ser diferente da placa de sinal de advertência. Letra C tem a forma padrão quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. E a letra D não deve ser incorporada à placa principal. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. É uma placa de informação complementar aos sinais de advertência. Esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 15. Aqui tem uma lacuna para preencher com uma das alternativas aqui. Tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação. Marque a opção que completa corretamente a lacuna. Letra A. Plaxa de indicação. Letra B. Plaxa de advertência. Letra C. Sinalização horizontal. Letra D. Placas educativas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Placas de advertência. É quem completa aqui a lacuna. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela. Em vias rurais, as placas suspensas devem ter altura livre mínima em metros de... Letra A. Letra A. Letra A. 4,60. Letra B. 4,60. 6,20. Letra C. 6 metros. No caso aqui está em metros. E letra D. 5,50. No caso, 5 metros e 50 centímetros. Veja a alternativa. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. É a alternativa correta. 5 metros e 50 centímetros. Essa aqui. Vamos à próxima questão. Questão 17. A sinalização horizontal de vias na cor amarela é usada para... Letra A. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. Letra B. Desmarcar ciclovias ou ciclofaixas. Letra C. Simbolizar as áreas especiais de estacionamento para pessoas portadoras de necessidades especiais. E letra D. Separar movimentos veiculares no mesmo sentido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. Essa é a alternativa correta da sinalização de cor na via amarela. Veja que tem aqui cor amarela. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Considerando o Código de Trânsito brasileiro com relação à sinalização de trânsito, é correto afirmar? Letra A. As normas de circulação prevalecem sobre as ordens dos agentes de trânsito. Letra B. Os sinais de trânsito classificam-se em sonoros, luminosos, longitudinais e transversais. Letra C. Não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Letra D. A fixação da publicidade ao longo das vias independe da prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Que não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito brasileiro por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente. Veja, essa é a questão. Essa é a alternativa correta da questão desútil. Veja que é uma alternativa que muita gente pode não marcar. porque está falando correto, é correto afirmar. Mas veja que aqui fala no final quando esta for insuficiente. Olha, está vendo? Quando esta for insuficiente. Então, não serão aplicadas as sanções. Muita gente vai pensando que não serão aplicadas as sanções do Código de Trânsito brasileiro. Aí já pensa que essa alternativa está errada. Mas não. Continue lendo que no final, veja que termina dizendo quando esta for insuficiente. Vamos à próxima questão. Questão 19. A legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada. Sinalização. Letra A. Específica e adequada. Letra B. Precisa e adequada. Letra C. Específica e atualizada. Letra D. Precisa e proporcional. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Específica e adequada. Tenha cuidado aqui porque tem essa letra B aqui. Precisa e adequada. Bem parecida com a letra A. Mas essa palavra precisa está errada. A correta mesmo quando falar específica e adequada. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa abaixo é muito comum nas vias brasileiras. Esta placa sinaliza uma região de... Veja aqui a placa. Letra A. Preservação ambiental. Letra B. Proteção permanente. Letra C. Patrimônio natural. E letra D. Patrimônio histórico. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Preservação ambiental. Esta questão é fácil porque... Na placa aqui já está dizendo... Área de preservação ambiental. Então... Letra A. Preservação ambiental. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla... E de repente duas pessoas aparecem pela lateral... Dianteira do ônibus. Atravessando a rua na sua frente. Fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação, você... Letra A. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Ignora os pedestres e segue... E segue em frente. E a letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo... E um pedestre surte inesperadamente... Sem aguardar sua vez de atravessar a via. Qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A. Bozina fortemente para alertar o pedestre. Letra B. Freia o veículo... Sinalizando para o condutor que vem atrás... Que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C. Grita para avisar o pedestre. E letra D. Faz sinais de braço alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta... É a letra... B. Marca a letra B. Freia o veículo... Sinalizando para o condutor que vem atrás... Que vai diminuir a marcha do seu veículo. Essa é a decisão segura. Vamos à próxima questão. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como... Letra A. Uma brincadeira de mau gosto. Letra B. Um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C. Uma infração média, passível de multa. E letra D. Uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Uma infração média, passível de multa. Veja aqui, falando que é uma infração média. Molhar, pedestre. Cuidado quando estiver chovendo, não passar na poça de lama, na poça d'água e molhar pedestre, pois pode levar uma multa. É uma infração média e é passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestre caminhando pelo bordo da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser... Letra A. Buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B. Diminuir o veículo... Perdão. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C. Chamar um policial, pois o pedestre não pode caminhar pela pista. E a letra D. Oferecer carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Sempre o pedestre tem prioridade. Então, o dever do condutor é diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você... Letra A. Dá-lhe uma bronca. Letra B. Buzina para pressar o pedestre. Letra C. Desce do veículo e o auxilia a completar a travessia. Letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Veja que é parecida com a questão anterior. Sempre o pedestre tem prioridade de passagem. O sinal, mesmo o sinal estando aberto para o seu veículo. Veja aqui. O sinal está aberto para o seu veículo. Mas se aparecer um pedestre atravessando a sua via, a via na sua frente, você tem que aguardar que ele faça a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 26. Após uma noite em claro, o condutor deve... Letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Letra B. Tomar um café bem forte antes de dirigir. Letra C. Lavar... Perdão. Levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra D. Ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Sempre que passar uma noite em claro. No caso, sem dormir. Aí o condutor deve deixar de dirigir no dia seguinte. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Ele deve... Letra A. Acelerar para chegar logo em casa. Letra B. Buzinar para sair logo do trânsito. Letra C. Manter a velocidade reduzida mesmo na faixa esquerda da via. Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Mesmo quando o condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Vamos à próxima questão. Questão 28. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nesta situação, você... Letra A. Trafega na faixa de ônibus, se esta estiver livre. Letra B. E buzina esse sentimento para que os outros lhe dê passagem. Letra C. Passa pelo acostamento para ganhar tempo. E a letra D. Mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Mantém-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Essa é a alternativa correta. Que você, mesmo sendo pressionado, você está sendo sentido pressionado pelo seu chefe e o trânsito está parado. Mesmo assim, você tem que se manter atento e tranquilo. Veja a próxima questão. Questão 29. É final de ano. Você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação, você... Letra A. Descarrega sua irritação, gritando bastante. Letra B. Utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C. Mantém apenas a primeira e segunda marcha, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D. Evita dirigir sob estresse. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Evita dirigir sob estresse. Se você está estressado e o trânsito estiver intenso, você tem que evitar dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada, fim de festa na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A. Toma um banho, frio e sai dirigindo. Letra B. Permanece no local até se recuperar. Letra C. Toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Veja a questão. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Permanece no local até se recuperar. Veja aqui. A alternativa correta é a letra B. Se você sente que bebeu além da conta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos a mais um simulado com dicas infalíveis para acertar questões de infrações de trânsito. Sem precisar decorar todas elas. Inscreva-se no canal. É só um clique na figura abaixo. Escreva-se. E ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida, há mais de 30 dias, terá como penalidade. Letra A. Infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo, até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C. Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. E letra D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH, retenção do veículo e até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. A dica é, falou em CNH, falou em carteira nacional de habilitação, é gravíssima. Toda multa referente à CNH, quase 100% das multas é gravíssima. Então, a letra B. Infração gravíssima. Aqui, grave, já matamos ela, não é grave. Essas outras duas aqui falam em gravíssima, mas elas estão incompletas. Sempre a mais completa é a questão correta. Então, guarde a dica. Falou em CNH, lembre-se que é gravíssima. Questão 2. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. O CTB, artigo 186, no inciso 2º. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Gravíssima. Lembre-se desta dica. Risco de acidente. Acidente de trânsito. É gravíssima. Sempre que aparecer um risco de acidente na questão, é gravíssima. Então, letra A. Gravíssima. Porque aqui pode acontecer o quê? Uma infração de trânsito. Transitar pela contramão. Veja que transitar pela contramão pode acontecer um risco de infração de trânsito e risco até de uma morte. Então, já lembre-se, todas as vezes que aparecer uma questão com risco de acidente, vá na gravíssima, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 3. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê que o condutor envolvido em acidente com vítimas, que deixar de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo. Letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade, multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Letra B. Comete infração gravíssima com penalidade de multa, mas poderá continuar com sua habilitação e dirigir. Letra C. Não comete crime, pois não foi o causador do acidente e não pode ser responsabilizado criminalmente. E a letra D. Somente infração grave com penalidade de multa, somente se for condutor maior de 21 anos. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. A alternativa correta é a letra A. Comete crime sujeito a detenção, infração gravíssima, penalidade, multa multiplicada por 5 e suspensão do direito de dirigir. Veja que aqui nessa questão também está falando sobre condutor envolvido em acidente. Veja que está falando em acidente. Aqui com vítimas. Sempre que apareci na questão com vítimas, acidente com vítimas, lembre-se da gravíssima. Então aqui apareceu a palavra gravíssima. Como ela é mais completa do que a B, é a que devemos marcar. Vamos à próxima questão. Questão 4. O condutor que for pego dirigindo ou estando sua CNH, vencida há mais de 30 dias, terá como penalidade letra A, infração grave, multa, apreensão do veículo e recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Letra B. Infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo e até a apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C. Infração gravíssima, multa e remoção do veículo. Letra D. Infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e do recolhimento da CNH. Veja uma questão, pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra B. Infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH, retenção do veículo e apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Veja de novo a dica. Falou CNH, que é a carteira nacional de habilitação, é gravíssima. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 5. Estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito em via transversal. A carreta, letra A. Multa, pena leve, 3 pontos na CNH. Letra B. Apreensão do veículo, pena média, 4 pontos na CNH. Letra C. Multa, remoção do veículo, pena grave, 5 pontos na CNH. Letra D. Multa, remoção do veículo, pena gravíssima, 7 pontos na CNH. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra estacionar sobre a área de cruzamento, interrompendo o trânsito na via transversal. A carreta, letra C. Multa, remoção do veículo, pena grave e 5 pontos na CNH. A dica é a seguinte. Estacionar sobre, quando apareceu uma questão. Fala em estacionar sobre. Ou também estacionar a mais de. E também falar em tunes. Questões que falam em tunes e viadutos. Sempre é uma grave. Neste caso, a letra C é a correta. Questão 6. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar. Letra A, menos de 3 metros das esquinas. Letra B, somente a partir de 10 metros das esquinas. Letra C, de acordo com o espaço existente. Letra D, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Alternativa correta é a letra. Letra D, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. Veja que aqui, se for no local permitido, o automóvel pode sim estacionar. Agora, sendo a mais de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Questão 7. Considera a figura. Aqui temos uma figura. Um automóvel aqui na esquina. Ela mostra um veículo estacionado na esquina a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Neste caso, poderá ser atuado com uma infração de natureza. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, média. Gravem essa dica. Estacionar a mais de é grave. A menos de é média. Neste caso aqui, a menos de 5 metros. Veja que está a menos de. Então, é uma média. Letra C, média. Também atirar objetos na pista. Também é média. Parar. Parar também a mais de. Veja que quando é parar, a mais de é média. Agora, estacionar a mais de é grave. E estacionar a menos de é média. É aqui na questão. Questão 8. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, leve. A dica é a seguinte. Falou em buzinas e faróis. Lembre-se. É infração leve. No caso aqui, letra C. Veja que está falando aqui em buzinar. Falou em buzinar. Em buzina. Lembre-se que é infração leve. Vamos à próxima questão. Questão 9. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com? Letra A, retenção do veículo. Letra B, remoção do veículo e multa. Letra C, multa, infração grave. Letra D, apreensão do veículo e multa. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. A dica é, como já foi passado antes, estacionar em viadutos e túneis é a grave. A infração é a grave. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 10. Os limpadores de para-brisa são equipamentos, letra A, destinados a melhorar a estética do veículo. Letra B, operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C, dispensáveis. E letra D, obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. E a alternativa correta é a letra D. D, os equipamentos obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa, infração grave e retenção do veículo para regularização. A infração aqui é uma grave. Lembre desta dica, equipamentos obrigatórios, sempre é a grave. Letra D. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa. A 16, você entende que existe. Letra A, saliências e lombadas e a seguir linha de bonde. Letra B, depressão e a seguir linha de bonde. Letra C, um cruzamento com linha de bonde. Letra D, junções sucessivas com uma linha de bonde. E letra E, uma linha de bonde ao longo da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marquem a letra C. Um cruzamento com linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa. A 17. Você entende que existe. Letra A. Depressão na pista de enrolamento. Letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C. Saliência ou lombada. A sua frente. Letra D. Pista irregular, seguida de ponto imóvel. E letra E. Uma região montanhosa adiante. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, que temos a placa. A 18. Você entende que há saliência ou lombada. Letra A. No lado direito da pista. Letra B. E a pista se estreita à esquerda. Letra C. E a pista se estreita de ambos os lados. Letra D. Na via transversal. E letra E. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra E. Marque a letra E. A frente. Então, você entende que há saliência ou lombada. Que é esta placa aqui. A frente. Vamos à próxima questão. Questão 14. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 21A. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. Com curva acentuada em S. Letra B. Em sentido único. Letra C. Em ambos os lados. Letra D. Devido à existência de barreiras. Letra E. Devido à existência de obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Em ambos os lados. Vejam que tanto do lado esquerdo ela vai estreitar. Como do lado direito também ela vai estreitar. Então, vai se estreitar. Em ambos os lados. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa. Aqui temos a placa. A 21B. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. Devido a obras. Letra B. Devido à projeção de cascalhos. Letra C. A esquerda. Com mão dupla. Letra D. A esquerda. Em sentido único. Letra E. No lado esquerdo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Marque a letra E. A pista vai se estreitar no lado esquerdo. Veja que aqui do lado esquerdo ela estreita. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa A21C. Aqui temos a placa. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. No lado direito. Com depressão à frente. Letra B. No lado direito. Letra C. Havendo confluência à direita. Letra D. Havendo semáforo à direita. E letra E. Devido a obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. B. Marca a letra B. Vai. A pista vai se estreitar. No lado direito. Veja que é do lado direito agora que a pista estreita vai estreitar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Diante. Perdão. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no CIC. Seu veículo atolou na lama. Para sair do atolamento você deve. Letra A. Acelerar bastante para sair mais rapidamente do atolamento. Letra B. Tirar todo o peso possível do veículo. Principalmente passageiros. Letra C. Tentar sair engatando a terceira marcha. Pois assim o veículo desatola. Letra D. Manter as rodas dianteiras com bastante lama. Para ter maior aderência. Letra E. Tentar sair acelerando e freando simultaneamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Tirar todo o peso possível do veículo. Principalmente passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 18. Passear com um veículo novo na praia. Perdão. Na praia. Estava sendo ótimo. Até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento. Você deve. Letra A. Manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B. Acelerar engatando a primeira marcha. E prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. E letra E. Dirigir bem devagar para não levantar mais areia, evitando que entupem o escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Vamos à próxima questão. Questão 19. No caminho de volta após um final de semana bastante churroso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você. Letra A. Tenta sair acelerando fortemente. Letra B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagem, estopas, jornais. Letra C. Engata a primeira marcha acelerando. Letra D. Tenta levar o veículo para as margens da estrada. E letra E. Acelera e fria ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estopas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Dirigindo-se para o trabalho em avenida bastante movimentada, seu veículo começa a falhar. Letra B. Boci. Letra A. Buzina intensamente e força a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Letra B. Sinaliza com as setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Letra C. Acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E letra D. Para mesmo em local sinalizado com a placa, proibindo o estacionamento e faz o reparo necessário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Marque a letra B. Você sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. Você dirige em uma via de pista dupla e de repente duas pessoas aparecem pela lateral, dianteira do ônibus, atravessando a rua na sua frente, fora da faixa de segurança. O semáforo está verde. Nesta situação, você... Letra A. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Ignora os pedestres e segue em frente. E a letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Redobra a atenção e dá prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 22. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surte inesperadamente sem aguardar sua vez de atravessar a via. Qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura? Letra A. Bozina fortemente para alertar o pedestre. Letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Letra C. Grita para avisar o pedestre. E letra D. Faz sinais de braço, alertando o pedestre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Marca a letra B. Freia o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás, que vai diminuir a marcha do seu veículo. Essa é a decisão segura. Questão 23. Após uma forte chuva, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pelas autoridades como... Letra A. Uma brincadeira de mau gosto. Letra B. Um grande desrespeito pelos pedestres. Letra C. Uma infração média, passível de multa. E letra D. Uma infração leve, sujeita somente a uma advertência verbal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Uma infração média, passível de multa. Veja aqui, falando que é uma infração média. Molhar pedestre. Cuidado quando estiver chovendo, não passar na poça de lama, na poça d'água e molhar pedestre, pois pode levar a uma multa. É uma infração média e é passível de multa. Vamos à próxima questão. Questão 24. Em uma via sem passeio e acostamento, você avista pedestre caminhando pelo bordo da pista, vindo em sua direção. A sua atitude deve ser... Letra A. Buzinar para os pedestres saírem da via. Letra B. Diminui o veículo... Perdão, diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Letra C. Chamar um policial, pois o pedestre não pode caminhar pela pista. E a letra D. Oferecer carona aos pedestres para tirá-los do perigo. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres, pois eles têm prioridade na via. Sempre o pedestre tem prioridade. Então, o dever do condutor é diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente, você... Letra A. Dá-lhe uma bronca. Letra B. Buzina para pressar o pedestre. Letra C. Desce do veículo e o auxilia a completar a travessia. Letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Aguarda que ele faça a travessia, pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem. Veja que é parecida com a questão anterior. Sempre o pedestre tem prioridade de passagem. O sinal, mesmo o sinal estando aberto para o seu veículo. Veja aqui, o sinal está aberto para o seu veículo. Mas se aparecer um pedestre atravessando a sua via, a via na sua frente, você tem que aguardar que ele faça a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 26. Após uma noite, em claro, o condutor deve... Letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Letra B. Tomar um café bem forte antes de dirigir. Letra C. Levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto. Letra D. Ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Deixar de dirigir no dia seguinte. Sempre que passar uma noite em claro. No caso, sem dormir. Aí o condutor deve deixar de dirigir no dia seguinte. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Ele deve... Letra A. Acelerar para chegar logo em casa. Letra B. Buzinar para sair logo do trânsito. Letra C. Manter a velocidade reduzida mesmo na faixa esquerda da via. Letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito. Mesmo quando o condutor acabou de ser demitido do seu emprego. Vamos à próxima questão. Questão 28. Você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia, sendo que o trânsito está parado. Nesta situação, você... Letra A. Trafega na faixa de ônibus, se esta estiver livre. Letra B. Buzina-se sentimento para que os outros lhe dê passagem. Letra C. Passa pelo acostamento para ganhar tempo. E a letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Mantenha-se atento e tranquilo, podendo ouvir uma música agradável. Essa é a alternativa correta. E você, mesmo sendo pressionado, você está sendo sentindo pressionado pelo seu chefe e o trânsito está parado. Mesmo assim, você tem que se manter atento e tranquilo. Veja a próxima questão. Questão 29. É final de ano. Você está estressado e o trânsito é intenso. Nessa situação, você... Letra A. Descarrega sua irritação, gritando bastante. Letra B. Utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre. Letra C. Mantenha apenas a primeira e segunda marcha, sem se preocupar com os demais veículos. Letra D. Evita dirigir sob estresse. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Evita dirigir sob estresse. Se você está estressado e o trânsito estiver intenso, você tem que evitar dirigir. Vamos à próxima questão. Questão 30. É madrugada, fim de festa, na casa de um amigo. Além do sono, você sente que bebeu além da conta, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A. Toma um banho, fria e sai dirigindo. Letra B. Permanece no local até se recuperar. Letra C. Toma um medicamento estimulante e sai em seguida. Letra D. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Lija. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Permanece no local até se recuperar. Veja aqui. É a alternativa correta. Se você sente que bebeu além da conta. Questão 31. O contato dos pneus com o solo é chamado de... Letra A. Aderência. Letra B. Derrapagem. Letra C. Aquaplanagem. E letra D. Hidroplanagem. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Aderência. É o contato do pneu... Dos pneus com o solo. É chamado de aderência. Vamos à próxima questão. Questão 32. Automotor elétrico de propulsão humana de tração animal. Reboque ou simireboque. É a classificação dos veículos quanto a... Letra A. Espécie. Letra B. Categoria. Letra C. Carga. Letra D. Tração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Tração. Essa aqui. Que é a classificação dos veículos quanto a tração. É o automotor elétrico propulsão humana de tração animal. Reboque ou simireboque. Vamos à próxima questão. Questão 33. Questão 33. É considerado veículo de passageiro. Letra A. Carroça. Letra B. Caminhão. Letra C. Caminhonete. E letra D. Bicicleta. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Bicicleta. Aqui das quatro alternativas é a bicicleta que é considerado veículo de passageiro. Falando aqui veículo de passageiro. A carroça não é veículo de passageiro. Nem caminhão também é. Nem a caminhoneta. Questão 34. De acordo com a legislação de trânsito, os veículos quanto a espécie são? Letra A. Oficial. Particular. Aluguel e de corrida. Letra B. Particular. Aluguel e escolar. Letra B. Letra C. Passageiros. Carga. Missão diplomata. Missão diplomática. E aluguel. Letra D. Passageiros. Carga. Misto. Competição. Tração especial. E coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Passageiros. Carga. Misto. Competição. Tração especial. E coleção. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 35. Assinale a alternativa correta. Não é considerado veículo de passageiros. Letra A. Motoneta. Letra B. Bicicleta. Letra C. Carroça. Letra D. Triciclo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Carroça. Veja que está falando. Não é considerado veículo de passageiros. A motoneta é veículo de passageiro. A bicicleta também é. E o triciclo também é. Só não é a carroça. Vamos à próxima questão. Questão 36. Bond, triciclo, bicicleta, reboque ou cime-reboque. São veículos quanto à espécie. Classificados como. Letra A misto. Letra B. Passagiros. Letra C. Tração. Letra D. Especial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Passagiros. Veja que bonde. É um veículo de passageiro. O bonde. O triciclo também. Tem a bicicleta. Tem a bicicleta. O reboque. O cime-reboque também. Pode levar passageiro também. São veículos quanto à espécie. Classificadas como passageiros. Questão 37. Caminhoneta. E utilitários. E utilitários são veículos. Quanto à espécie. Classificados como. Letra A. Tração. Letra B. Passagiros. Letra C. Mistos. E letra D. Carga. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Mistos. Está falando sobre caminhoneta e utilitários. Quando falar caminhoneta e utilitários. Significa que a caminhoneta pode estar usando um utilitário. Se neste caso. A questão correta. É veículos mistos. Vamos à próxima questão. Questão 38. Caminhoneta. E motocicleta. São veículos. Quanto à espécie. Classificados. Como. Letra A. Passageiros. Letra B. Carga. Letra C. Mistos. Letra D. Tração. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Carga. Veja aqui. Está falando sobre caminhonete. É um veículo de carga. E também a motocicleta. Ele pode também ser considerado veículo de carga. Quanto à espécie. Veja aqui. Está falando quanto à espécie. Vamos à próxima questão. Questão 39. Segundo o CTB. A identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio. Letra A. Do registro de propriedade do veículo. Letra B. Do número do motor. Letra C. Das placas dianteira e traseira com caracteres iguais às do registro do veículo. Letra D. Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. É segundo o CTB a identificação externa de um veículo. De duas rodas. É feito por meio da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Questão 40. Assinale a alternativa correta. O quadriciclo é um veículo classificado quanto a espécie de. Aqui vai ter que preencher. E de. Essa lacunazinha também vai ter que preencher. Letra A. Misto, competição. Letra B. Passageiros e tração. Letra C. Passageiros e carga. Letra D. Espécie e coleção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Passageiros. No caso aqui, a espécie em D. Passageiro e D. Carga. Alternativa.